E a Libra acaba de perder três clubes super importantes. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta bastidores dessa novidade importante do sábado. Preciso te atualizar também sobre os acontecimentos dentro de campo. Mais um tropeço feio do Corinthians na condição de visitante. O Atlético nem jogou bem, mas venceu o Clássico contra o Cruzeiro. Já Fortaleza e Bahia ficaram no 0x0. Preciso te falar sobre o Manchester City, sobre o falecimento na Argentina e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube. Com a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Pra não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Sem perder tempo, queria abrir o vídeo falando sobre o Manchester City. Que venceu o Manchester United e se sagrou nesse sábado campeão da FA Cup. Que equivale à Copa da Inglaterra. O segundo torneio mais importante do futebol inglês. Só atrás do campeonato inglês que já havia sido vencido alguns dias atrás pelo time de Guardiola. Agora no dia 10, mais conhecido como próxima quarta-feira, Manchester City decide a final da Champions contra a Inter de Milão. É a chance da tríplice coroa completa, legítima. Aquela em que você ganha a Copa Nacional, o Campeonato Nacional e o Campeonato Continental. Manchester City pra mim é bem favorito. E você? O que pensa sobre esse City de Guardiola? É o melhor time que ele já treinou? Pra mim tá bem distante disso, embora seja extremamente eficiente. Ainda sobre futebol internacional, contar que o jogo entre River Plate e Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino nesse sábado foi paralisado. E não foi finalizado por conta de um falecimento. Um torcedor do River acabou caindo de uma das arquibancadas superiores e faleceu. A polícia e o próprio River Plate suspeitam de tentativa... Tentativa não, suspeitam que o torcedor acabou se suicidando. Ele se jogou de forma intencional. O luto na Argentina é uma notícia bastante triste. Bora falar agora sobre a Libra. Primeiro te explicar do que se trata. Você sabe que a partir do ano que vem... O ano de 2024 é o último em que a Globo tem direitos de transmissão em relação ao Campeonato Brasileiro. E a partir de 2025 há uma enorme corrida entre clubes de futebol do Brasil para garantir os melhores contratos com parceiros internacionais. Tem empresas e fundos dispostos a colocar bastante dinheiro. E é em meio a esse contexto que os clubes decidiram se juntar para fazer uma liga. O problema é que logo de cara essa ideia de uma liga única acabou indo para o espaço a Libra, que foi a primeira liga a ser montada e que conta com alguns dos principais clubes ou os clubes mais populares do Brasil. Já logo de cara acabou rachando, criando uma segunda liga a futebol forte. Pois bem, a novidade desse sábado, trazida pelo jornal O Globo, diz respeito a Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Os três gigantes que faziam parte da Libra estão de saída. Eles se recusaram a assinar um memorando para fechar acordo com a Mubadala, que é uma empresa do fundo árabe de investimentos que compraria os direitos de transmissão da Libra. É provável que nos próximos dias o Vasco, o Botafogo e também o Cruzeiro entrem na futebol forte, que é justamente a concorrente. A Libra tinha 18 clubes, com esses três a menos passa a ter 15 e corre o risco de ainda perder o Guarani, que é outro clube que ainda não assinou e se memorando com a Mubadala. Já o forte futebol, que hoje tem 26 times, deve passar nos próximos dias a contar com 29. A curiosidade é que os três mineiros vão fazer parte, a partir de agora, do mesmo grupo. O Cruzeiro e o América e o Atlético Mineiro já faziam parte da forte futebol. E você? O que pensa sobre toda essa história? Só um detalhe importante. Cruzeiro, Vasco e Botafogo não estavam satisfeitos, contentes com a forma da divisão da grana proposta pelo pessoal da Libra. A Libra tem como líderes, como os caras que encabeçam esse movimento, Flamengo e Corinthians, embora o Palmeiras já tenha também demonstrado, sinalizado irritação, especialmente com o comportamento do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Acho que essa história ainda vai dar muito pano pra manga e eu vou trazendo novidades pra vocês. Combinado? Bora falar agora sobre a seleção brasileira. Que fiasco! Na Copa do Mundo Sub-20, o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Derrota pra Israel. 3x2 e o Brasil está eliminado. Tá fora. Detalhe, Israel nunca havia disputado o Mundial Sub-20. Tem só uma participação em Copa do Mundo profissional. O Brasil ainda saiu na frente com o gol do Marcos Leonardo no segundo tempo. Três minutos depois, tomou o gol do empate. O jogo foi pra prorrogação logo no primeiro minuto. O Matheus Nascimento, jogador do Botafogo, fez 2x1 pro Brasil. Dois minutos depois, a situação se repetiu. O Brasil voltou a tomar o gol do empate. Só que, no último lance do primeiro tempo da prorrogação, o Brasil tomou 3x2. Na etapa final, Israel ainda perdeu dois pênaltis em sequência. E o Brasil acabou sendo eliminado de forma vexatória. Pra mim, é vexame ser eliminado por Israel. Mesmo com a ressalva de que Israel é o atual vice-campeão europeu. Seleção brasileira que tem muitos bons talentos, embora vários outros não tenham sido liberados, a seleção que estava à disposição do Ramon Menezes tinha potencial pra fazer muito mais. O problema é contratar um técnico cujos trabalhos como técnico profissional são bem pequenos. Ramon Menezes não teve capacidade pra liderar essa seleção. Então, detalhe importante, enquanto um técnico não for contratado pra seleção principal, é o Ramon Menezes quem vai acumulando cargo também na seleção principal. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro que venceu o Cruzeiro no Clássico. Time em Minas Gerais. Jogo disputado em Sete Lagoas. Vitória do Atlético por 1x0 contra o Cruzeiro. Gol marcado pelo Hulk no final do primeiro tempo. Em cobrança de falta quase do meio campo. E não tô exagerando, não. A finalização se deu próximo do risco de meio campo. Então, quando eu vi ele se preparando pra bater a falta, eu falei, pensei, né? Tava vendo o jogo sozinho, pensei, ah, o cara tá maluco, ele vai fazer o que daí? Pois bem. Rafael Cabral decidiu não colocar barreira e demorou pra cair na bola que entrou no cantinho. A batida foi boa, a cobrança foi bonita, mas o Rafael teve muita culpa. Não dá pra tomar um gol em hipótese alguma desse jeito. O Atlético, a partir da vantagem, recuou, passou a dar bola pro Cruzeiro, que terminou com muito mais sinalizações. 20 contra 7. Mas o Cruzeiro esbarrou na falta de pontaria e nas defesas boas do goleiro Everson. A vitória do Atlético super importante pra recuperar o Moral, abalado depois da eliminação na Copa do Brasil pro Corinthians no meio de semana. Cruzeiro, ou melhor, o Atlético, com o resultado, ainda pulou pro terceiro, terceiro não, pro segundo lugar na classificação geral, ultrapassando o São Paulo e o Palmeiras. Nesse momento, o Galo tem 17 pontos, só atrás do Botafogo. Daqui a pouco eu falo sobre o fogão. Já o Cruzeiro chegou ao quarto jogo sem vitória, são três... Ou melhor, o Cruzeiro chegou ao quinto jogo sem vitória. São dois empates e três derrotas, eliminação no meio da semana pro Grêmio, agora derrota no Clássico, décimo lugar, 13 pontos conquistados, o Cruzeiro vai passando por um momento de instabilidade, algo normal, levando em consideração que o elenco tá bem distante daqueles que vão liderar o ponto A. Ou... Liderar, estar na parte de cima da tabela de classificação. Só pra completar uma estatística, o Cruzeiro não vence o Galo a quatro jogos. São três vitórias do Atlético e um empate. Mas em campeonato brasileiro, a última vitória do Cruzeiro cedeu em 2016. Bora falar agora sobre o Corinthians, que fez o padrão como visitante. Como vai mal o Corinthians como visitante, né? Depois de vitórias importantes contra a Fluminense e Atlético Mineiro, ambas em casa, o Corinthians foi a BH e perdeu por 2x0 pro América, jogando mal. Outra partida ruim, agora sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Os gols do América foram marcados no segundo tempo. Danilo Avelar de pênalti e o Renato Marques no finalzinho. O Renato Marques, menino, que disputou a Copa São Paulo de juniores. Com o resultado, o América, que já foi lanterna, pula pro antepenúltimo lugar. Sete pontos conquistados. Semana bem positiva pro Coelho. Já havia conseguido a classificação na Copa do Brasil, mesmo com derrota pro Inter no tempo normal. Classificação nos pênaltis. Já o Corinthians volta a perder depois de duas vitórias, como eu havia contado. Estaciona nos oito pontos conquistados, décimo quinto lugar, e volta a ter a zona de rebaixamento, batendo a sua porta. Campanha do Corinthians é bem ruim no Campeonato Brasileiro, mas é pior ainda como visitante. São 15 jogos no ano fora de casa. Sabe quantas vitórias? Chuta! Acertou quem falou duas. com mais quatro empates e nove derrotas. Dez gols pró, 21 gols contra, aproveitamento de apenas 22% dos pontos. Bora falar agora sobre o Botafogo. Que semaninha ruim pro Botafogo, e o grande responsável foi o Atlético Paranaense. No meio de semana, o Botafogo até venceu o Furacão por 1x0 em casa, com o gol do Tiquinho Soares, mas o Atlético eliminou o Botafogo nas penalidades máximas da Copa do Brasil. Veio o final de semana, jogo na Arena da Baixada, e o Furacão venceu por 1x0, o gol de Alex Santana, o Atlético que pula pro quarto lugar na tabela de classificação, com 15 pontos ganhos. 15 pontos em 42 possíveis. O Botafogo segue na primeira colocação, com 21 pontos ganhos, mas vai correr o risco de ver sua gordura diminuir. A diferença dele pro vice-líder é de 4 pontos, mas o Palmeiras e o São Paulo ainda entram em campo, e podem fazer com que essa vantagem seja um pouco menor. Botafogo que vive o momento de estabilidade no Campeonato Brasileiro, só havia perdido pro Goiás. Novo tropeço hoje. Tô curioso pra saber a sua opinião. Use o espaço pra comentários pra dizer o que você pensa a respeito do fogão. Beleza? Bora fechar o vídeo pra falar a respeito de Fortaleza e Bahia. Jogo que abriu a nona rodada, empate 0x0, no Castelão bom público, e o Fortaleza decepcionou. Não criou tantas oportunidades quanto se imaginava, eu pelo menos imaginava, uma vitória relativamente folgada do Fortaleza. Time que vinha de vitórias importantes incluindo o triunfo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que de fato não valeu classificação, mas ao menos deu alento. Jogo que acabou, esse jogo entre Fortaleza e Bahia, que acabou sendo bem acidentado, com lesões graves de jogadores dos dois times ainda no primeiro tempo, com direito à ambulância entrando em campo. No final das contas, com o resultado, o Bahia fica com oito pontos. São sete jogos sem vitória. Quatro empates e três derrotas nesse período. O Bahia bem perto da zona do rebaixamento. Já o Fortaleza, bem mais pra cima, é o sétimo colocado com 14 pontos. Só que, sem vencer, ele desperdiçou a oportunidade de alcançar a terceira colocação ao lado do Palmeiras. Teria os mesmos 16 pontos do Verdão. E você, que pensa sobre o clássico nordestino? Use espaço pra comentários, não esquece de deixar like, de se inscrever. A gente volta nesse domingo com muita informação de bastidor e mercado. Abraço, tchau! E aí